Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o melhor e mais barato PC Gamer pra jogar o GTA RP E eu fiz uma planinha completa com todos os itens, processador, placa-mãe, placa de vídeo, memória RAM, tudo, tudo E eu vou fazer a somatória de todos esses itens pra gente ver quanto é que sai o PC peça por peça completo E se você não quiser gastar o seu tempo indo atrás de peça por peça, também vou recomendar uma opção de PC Gamer já montado Que é o que eu recomendo mais atualmente porque você vai ter a mesma performance e muitas vezes gastando menos ainda E pra esse PC a minha ideia é pegar peças novas e atuais que se encontra hoje aqui no Brasil Tanto pra ficar mais fácil pra vocês encontrarem e comprar e também pra ficar mais compatível com futuros upgrades pra ficar cada vez melhor E é claro que além do GTA RP você vai conseguir rodar vários e vários outros jogos E falando sinceramente pra vocês aqui, me surpreendeu a qualidade dele pelo valor que ele é cobrado, já vou mostrar tudo pra vocês no detalhe Bora lá então pra configuração completa desse PC toda detalhada, vou mostrar aqui na tela pra vocês Mas antes se liga só no recadinho do nosso patrocinador Se você comprou seu PC recentemente ou montou ele e ainda não ativou o Windows e também não quer gastar uma fortuna aí pra ativar ele Eu tenho uma dica aqui pra você e vou mostrar agora A GVG Mal é um site que vende chaves online, tanto pra Windows e também pra Microsoft Office E lá você encontra os melhores valores do mercado E se liga só, se você usar esse cupom de desconto que eu tô mostrando aí pra vocês Você ganha 25% de desconto em toda loja, qualquer item que tem lá dentro Então uma chave do Windows 10 Pro que antes era 105,64 Agora fica somente 79,23 E depois que você compra você já consegue pegar a chave em seguida E pra você ativar é só digitar SLUI na barra de pesquisa do Windows Depois é só colar sua chave e clicar em ativar e já vai tá 100% ativado O link da GVG Mal junto com o cupom eu vou deixar aqui embaixo na descrição E é só passar lá e aproveitar e agora vamos voltar com o vídeo aqui E essa aqui então é a planilha que eu montei com todos os itens e também os links Que são os que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tudo organizadinho Se você quiser comprar algum deles ou até mesmo olhar nos mais detalhes É só entrar aí embaixo que tá tudo bem organizado pra vocês E aqui na parte de preço eu deixei em branco porque conforme eu for mostrando pra vocês aqui o item Eu vou adicionando os preços aqui E depois que eu mostrar todos os itens a gente vai fazer a somatória total aqui do PC peça por peça Pra ver quanto é que sai o valor dele E aqui no final já tem uma opção de PC Gamer montado pra você que não quer se incomodar aí com montagem Só quer comprar o PC e já sair jogando É uma opção também muito boa que hoje eu recomendo demais Porque facilita muito a sua vida e vai ter a mesma performance do PC peça por peça Mas enfim, chega de enrolação e vamos lá começar com o primeiro item desse PC que vai ser o processador Pro processador eu selecionei duas opções aqui que foram as que eu achei mais em conta, mais custo-benefício atualmente E o primeiro vai ser esse daqui lá na Terabyte Ryzen 5 5500 Esse daqui é um processador muito, mas muito bom e também atualmente um dos mais vendidos do mercado A performance que ele entrega pelo preço que ele é cobrado realmente vale muito a pena Hoje ele tá saindo aqui na faixa de 600 reais Mas lembrando que ele é um processador sem placa de vídeo integrada Então você necessita de uma placa de vídeo dedicada pra colocar nesse processador aqui E logo mais eu vou recomendar pra vocês também qual que é que eu vou colocar nesse PC Mas se você quiser economizar um pouquinho mais aí tem essa outra opção Que é da geração anterior a ele que é o 4500 Esse aqui também é um processador muito bom, tem uma performance bem próxima aos 5500 A única diferença é que ele é uma geração anterior e tem um pouquinho menos de desempenho Mas no geral ele tem um preço mais abaixo, se você quiser ter uma performance bem parecida Você pode pegar esse daqui que é mais em conta também Mas pra esse orçamento eu vou deixar com o Ryzen 5 5500 Que hoje na minha opinião é o que vale mais a pena aqui entre esses dois Processador visto, agora vamos lá pro próximo item que vai ser a placa-mãe Se liga só qual que eu escolhi pra colocar nesse PC E a placa-mãe pro PC também é um item muito importante Por isso eu escolhi essa daqui que foi a melhor custo-benefício que eu encontrei hoje Também lá no site da Terabyte eu escolhi pegar a maioria das peças num site só Pra ficar muito mais fácil de você comprar todas as peças somente um site Também o frete fica mais em conta E essa aqui então é uma B450M da BioStar Hoje a BioStar é uma das marcas de placa de vídeo mais em conta que você encontra E sim, geralmente elas tem a construção um pouquinho mais básica Mas essa daqui se destacou na minha opinião porque ela já tem dissipação nos VRMs Como a gente pode ver aqui na parte de cima e também aqui na lateral E também o que eu mais gostei nela é que ela já tem 4 slots pra colocar memória RAM Então, por exemplo, a gente pode colocar 4 pentes de 8 E também tem 2 slots aqui, PCI Express, pra gente colocar a placa de vídeo Duvido muito que alguém vai colocar 2 placas de vídeo nesse PC aqui Então uma vai ser usada pra placa de vídeo A outra pra uma placa de rede ou até mesmo uma placa de captura ou de áudio No geral é uma placa-mãe bem completa Ela também é simples, mas pra essa configuração já vai dar conta do recado tranquilamente E passando rapidinho nas entradas que ela tem aqui Como a nossa ideia não é usar com uma placa de vídeo integrada nesse PC Então não importa muito as saídas de vídeo que ele tem aqui Somente os USBs que a gente vai utilizar ali pra teclado, mouse, headset Aí uma coisa muito importante também que eu quase esqueci de falar pra vocês aqui É a entrada M.2 que ela tem Inclusive foi por conta disso que eu escolhi essa placa-mãe aqui Porque com essa entrada M.2, que é a que eu tô mostrando pra vocês aqui agora Não sei se vocês vão entender mais ou menos o que que é Com ela a gente já consegue colocar SSDs NVMe Que são SSDs mais rápidos Com uma velocidade muito, mas muito maior do que um HD E também muito maior do que um SSD SATA, por exemplo Então esse sim foi o grande motivo de eu ter escolhido essa placa-mãe aqui, beleza? E falando de memória RAM, então eu escolhi aqui pro próximo item Colocar essa memória Essa hoje foi a memória mais barata que eu encontrei no mercado De 8 GB a 3.200 MHz E a minha ideia é colocar 2 pentes pra totalizar 16 8 GB eu nem recomendo mais porque os jogos estão exigindo cada vez mais memória RAM E nesse caso aqui, essa memória foi a melhor que eu encontrei pra gente colocar nessa configuração Com ótimo desempenho e também um ótimo custo Claro que ela não tem nenhum tipo de RGB nem nada Ela é uma memória mais discreta E como são 2 pentes de memória pra essa configuração No final é só lembrar de multiplicar esse preço aqui de R$120 por 2 Próximo item então desse PC vai ser o SSD Lembra pra vocês que eu falei da placa-mãe que tem a entrada M.2? Então pra essa configuração eu vou colocar um SSD que eu tenho aqui em casa Que esse daqui da Kingston de 1 TB é o NV2 Esse daqui na minha opinião hoje é o melhor SSD que você encontra no mercado Em questão de velocidade e também de valor Além do mais ele tem 1 TB de armazenamento Que pra mim tá o suficiente Já vai dar pra você baixar o GTRP e vários e vários outros jogos Vai sobrar espaço aí pra você E só pra nível de comparação eu abri um SSD SATA da Kingston também Que é um SSD muito bom Só pra vocês verem a diferença de leitura e de gravação Por exemplo aqui o SATA A leitura dele é de 500 MB E a gravação de 450 MB Já o NV2 que é o NVMe A leitura dele é de 3.500 MB E a gravação de 2.100 MB Então é muito, mas muito superior em questão de velocidade Então com certeza faz a diferença e ajuda demais aí na velocidade do PC E claro que também você não precisa estar colocando um de 1 TB né Você pode começar aí com 240 ou até mesmo 480 GB Só que tenta pegar o NVMe que com certeza você vai ver uma grande diferença aí E agora pro próximo item vai ser a cereja do bolo Que é a placa de vídeo Eu selecionei aqui duas opções pra vocês Duas opções muito boas com preço muito bom E também o desempenho top demais Aí antes disso é bom comentar aqui e já deixar bem claro Que todos esses itens que eu tô colocando aqui nesse PC Eu encontrei lá no meu grupo do Telegram Pra você que não sabe a gente tem um grupo do Telegram Com várias e várias ofertas Eu mando todos os dias várias opções lá pra vocês De promoções que realmente valem a pena E lá tem tudo que você pode imaginar referente a PC Gamer Tem monitor, placa de vídeo, memória RAM, gabinete Tô deixando passar algumas opções aí que eu mandei pra vocês atualmente aí na tela Com certeza que tem também PC Gamer montado PC Gamer completo com monitor, kit de periféricos, completaço E também é claro, placas de vídeo E essas duas placas de vídeo foram as que eu achei mais em conta hoje lá no grupo Vou mostrar pra vocês aqui quais que são Tem duas opções e a primeira vai ser essa daqui Que é a iX6600 A placa de vídeo mais em conta Melhor custo-benefício que você vai encontrar hoje no mercado Mandei lá no Telegram essa promoção então Que ela tá saindo por R$1200 Mas vou abrir aqui o anúncio pra gente dar uma olhadinha melhor Então essa daqui é ela lá no site da Terabyte Como eu falei pra vocês, tentei colocar aqui no mínimo de site possível Pra não ficar tudo separado e também o frete sair mais em conta E ela é uma placa de vídeo de 8GB DDR6 Com uma memória atual Confesso pra vocês que essa placa de vídeo já tá há um tempinho aí no mercado Mas ela é bem atual e hoje em dia tá rodando todos os jogos aí E ainda mais em combinação com esse processador aqui Vai ficar um PC perfeito Enfim, tem várias outras especificações aqui Que eu não costumo falar pra vocês Porque eu sei que muita gente que assiste não tem o conhecimento Por isso eu falo as coisas mais básicas Pra vocês verem que realmente é uma placa de vídeo bem bacana Pra essa configuração aqui vai ser perfeita E a segunda opção vai ser essa daqui Que é a RTX 3050 Hoje também é uma das placas de vídeo mais vendidas aí do mercado Junto com a 3060 e a RX 6600 E ela tem um precinho um pouquinho mais alto O desempenho é bem próximo a 6600 Então se eu fosse você nessa configuração Eu colocaria a 6600 Mas se for o caso ela não tem mais estoque Como ela já é uma placa um pouquinho mais antiga do que a 3050 Você também pode pegar 3050 Pode ser que entre em uma promoção boa aí E você consiga aproveitar com um precinho melhor Essa aqui também ela tem 8GB Também tem Hair Tracing DDR6 e tudo mais Também é uma ótima placa de vídeo pra colocar nessa configuração E agora então vamos lá pros últimos dois itens Antes a gente vê aqui o valor final do PC peça por peça E também o PC montado Vai ser a fonte de alimentação que eu vou mostrar pra vocês agora Se liga só Tem dois modelos que eu selecionei aqui também O primeiro é essa daqui da GameMax A GP650 E também tem esse modelo aqui da Duex de 500 watts Que também tem 80 plus e PFC ativo como essa daqui da GameMax Por que que eu selecionei essas duas fontes pra mostrar pra vocês? Primeiro que as duas fontes são de boa qualidade É claro que a de 500 watts tem eficiência um pouquinho menor do que a de 650 né Já no nome já diz Só que aí depende muito quanto que você tem pra investir Se você quer investir um pouquinho menos Você pega essa daqui da Duex Que também vai ser uma fonte de boa qualidade Se você tem um pouquinho mais ali pra investir Já que é uma qualidade um pouquinho mais superior Aí sim pega essa daqui da GameMax também É uma ótima fonte Eu já testei essas duas fontes E posso dizer pra vocês que são ótimas fontes Então pode ficar com uma dessas duas fontes aqui Que vai suportar tranquilo E até mesmo futuros upgrades nesse PC aqui Pro nosso orçamento que eu vou fazer depois aqui Eu vou deixar essa fonte de 189,90 Que foi a que eu achei mais em conta Com performance bacana E o próximo item vai ser o gabinete E o gabinete na verdade é uma escolha bem pessoal Cada um gosta de um tipo Tem gente que gosta de gabinete branco Tem gente que gosta de gabinete preto Tem os modelos aquário também Tem os modelos mais comuns Enfim Tem vários e vários tipos Por isso esse espaço eu vou deixar meio que em aberto pra vocês Mas eu quero mostrar algumas opções que eu vou recomendar aqui Que eu acho que valem a pena Por exemplo esse daqui da Super Frame Que já acompanha três fãs em RGB Esse aqui é um gabinete muito bom Muito bonito também Bem airado Bem ventilado né É um gabinete bem completo Pra essa configuração também vai ser top demais Outra opção que tem aqui também É um bem parecido com o anterior Só que ele vai ter algumas coisas diferentes Como aqui na parte da frente que é de vidro né O outro é de telinha Inclusive até recomendo mais de telinha Que vai dar mais ventilação dentro do PC Praticamente a mesma construção de gabinete O que muda mesmo é só a questão do visual Enfim eu vou deixar aqui embaixo um link de algum que eu recomendo Mas depois você pode entrar aqui E pegar o que você acha melhor pra você Mas pro nosso orçamento eu vou deixar nessa faixa de R$199 Que foi o que eu achei aqui mais em conta Com um bom benefício também E agora então que a gente viu todas as peças Vamos lá ver o valor total O valor final aqui do PC peça por peça Então já atualizei aqui a planilha com todos os valores que eu mostrei agora aqui pra vocês Lembrando que esses valores podem alterar conforme o tempo que você estiver assistindo esse vídeo E também pode ser que essas peças aqui Se você estiver assistindo daqui 1, 2 anos Já estejam desatualizadas Então confere os últimos vídeos aí do canal Se você estiver assistindo aí já faz algum tempo Com certeza eu já montei um outro PC com peças melhores aí Recomendando pra vocês Bom e antes de eu fazer a somatória total aqui É bom dizer que ele vai vir sem esses 3 itens aqui Esse daqui só os valores das peças Então não vai ter o valor da montagem do PC Também não vai ter o valor do frete aqui nesse valor total que eu vou mostrar E também é claro não vai ter o valor do Windows Você pode pedir pra alguém fazer essa montagem Instalação do Windows e tudo mais pra você Ou até mesmo você pode aprender Inclusive eu tenho até um vídeo aqui no canal Mostrando como é que faz a montagem Instalação do Windows Tudo bem completinho Mas não é algo que é fácil de fazer Se você não tem experiência Realmente eu não recomendo que você pegue o PC peça por peça E aí sim escolha a opção do PC montado, beleza? Porque o PC montado já vai vir com a montagem Já vai vir com o Windows instalado também E muitas vezes né Esse site que eu vou mostrar Inclusive tem frete grátis pra vários locais aí do país Então talvez na sua opção Saia mais em conta pegar o PC montado Mas enfim Vamos fazer a somatória aqui do PC peça por peça E o valor então do PC peça por peça Fica no preço de 3.172,90 Na faixa então de uns 3 mil reais Se você quiser economizar um pouquinho mais Pegar um processador um pouquinho mais em conta Baixar ali em torno de 100 a 150 reais Você já vai conseguir trazer ele na faixa de 3 mil Um ótimo valor pra essa configuração que eu mostrei aqui Pra rodar praticamente todos os jogos da atualidade E agora bora lá então pro PC montado Que eu vou mostrar pra vocês Inclusive tem cupom de desconto aí do PC montado também Se liga só E o PC montado mais em conta Que eu encontrei atualmente com essa mesma configuração E também com o preço próximo ao PC peça por peça Lembrando que esse daqui ele já vem com tudo pronto Montado, Windows, enfim Todas aquelas coisas que eu falei pra vocês antes Ele tá saindo então no valor de 3.199,14 Lembrando que tem um cupom de desconto Que já já eu vou mostrar pra vocês Quanto é que fica aí com o cupom já aplicado Em questão de configuração Ele vai ter a mesma coisa do que eu recomendei aqui pra vocês Então Ryzen 5 5500 Tem 16 gigabytes também de memória RAM Como a gente pode ver aqui A placa de vídeo dele é uma 3050 de 8 gigas Ótima placa de vídeo A mesma que eu recomendei também no peça por peça Ele tem também 600 watts de fonte Uma fonte com 80 plus bronze PFC ativo Uma fonte muito boa Inclusive eu tenho aqui em casa essa fonte Já testei Que é a fonte da Neologic Da própria marca deles Tem esse gabinete que também é muito bonito Que ele é todo de acrílico Você consegue ver toda a interna do PC E também ele já acompanha essas 3 fãs Que tem aqui na parte da frente Em RGB Pra deixar mais estiloso aí Seu PC com cara de PC gamer mesmo A única coisa só que eu achei de inferior Aqui nesse PC Na verdade são 2 itenzinhos Que não vão mudar em questão de performance No seu PC Em questão de desempenho De FPS vai ser a mesma coisa Que é o SSD Que nesse caso aqui ele vem com 240 gigabytes Como vocês podem ver aqui E também a placa mãe dele Que como a gente pode ver aqui Nas especificações Vem com uma A320 Que sim ela é uma placa inferior Aquela que eu recomendei no peça por peça Mas é praticamente a mesma coisa Não tem tanta diferença assim Mas por esse valor E também por conta dele já vir montado Com o Windows instalado Com esses itens que eu falei pra vocês Eu acho que vale muito a pena Mesmo vindo com esses 2 itens aqui inferiores E é claro que um SSD Você pode fazer um upgrade Depois colocar ali um SSD de 1TB por exemplo Enfim você pode ir ali fazendo upgrades Que você quiser Essa máquina também é bem flexível Você vai conseguir aí trocar várias e várias peças Sem problema nenhum E essa daqui é a loja da Shopinfo Não sei se vocês conhecem Mas é uma loja aí parceira do canal Então por isso não precisa ter medo Pra comprar aqui sim É uma loja confiável E eu consegui conversar com o pessoal Pra eles liberarem um cupom de desconto Pra vocês que estão assistindo esse vídeo aqui Então o cupom tá passando aqui embaixo Eu vou mostrar também Quanto é que sai o valor total aqui já Com o cupom aplicado Então o valor aqui do PC Ele tá por 3.200 reais Vamos arredondar aqui E aplicando o cupom lá dentro do carrinho Nessa parte aqui ó Do cupom Colocando o cupom Ítalo Que foi o que eu mostrei pra vocês antes E ele vai sair então pelo valor de 3.150 reais Vai te dar em torno de 50 reais de desconto Que é um valor muito bom aí de desconto Lembrando que esse daqui Ele é um cupom limitado Então se você quiser garantir Já vai agora e dá uma olhadinha E também como vocês podem ver Aqui pro meu CEP Ele tá 3 dias úteis Pra entregar aqui na minha casa E também tá frete grátis Então ele tem frete grátis Pra vários e vários locais aí do país Pra várias regiões Então é bacana que você entre lá Coloca o seu CEP E vê se também pro seu CEP Tem frete grátis O link desse PC também tá aqui embaixo Junto com o cupom E agora bora lá então Pra dar uma olhadinha Nos testes desse PC Reservei alguns jogos aqui Alguns vídeos pra mostrar o desempenho dele Pra vocês verem que realmente Roda vários e vários jogos E o link desses vídeos Eu vou deixar aqui embaixo também Junto aí com os itens do PC Bora lá Então vamos lá mostrar Essa configuração aqui em jogos Eu queria ter aqui Essa configuração Pra mostrar pra vocês Inclusive até eu já tô em contato Com algumas marcas Pra me mandar essas peças aí Pra eu montar um PCzão Mas por enquanto Enquanto a gente não tem as peças Eu vou recomendando aqui pra vocês Que é realmente o que importa né E também tem vários e vários vídeos Aí no YouTube O YouTube é bem rechado aí De vários testes Tem todo tipo de configuração aí Eu encontrei esse vídeo aqui Que ele tá rodando 18 jogos Então tem um monte de jogos Pra vocês verem aqui o desempenho Como a gente pode ver aqui embaixo No título então RX 6600 Com o Ryzen 5 5500 Que é a mesma configuração Que eu mostrei pra vocês E esses dois itens aqui Que dão o desempenho no PC E também em memória real Ele tá rodando com 16 GB Em dual channel Então vai ser praticamente A mesma performance Que a gente vai ter aqui No nosso PC que eu montei Mas o objetivo aqui desse vídeo É a gente ver no GTRP Então é praticamente a mesma coisa De tá rodando ali o GTA V Vamos dizer assim Ele tá rodando aqui 1080p Com a resolução ultra Que é a resolução mais alta Que tem hoje no GTA E tá rodando aqui tranquilamente Na faixa de 100, 120, 115 frames Com tudo a resolução aí no ultra Lembrando que você pode Tá equilibrando e deixar ali De repente no médio Até na resolução normal Pra ele ficar liberando Os 200 frames Pra você conseguir rodar tranquilamente E também o GTRP Ele costuma ser um pouquinho Mais pesado do que o GTA normal O GTA modo história Que faz diferença mesmo É a tua internet Então tem que ter uma internet boa Pra jogar GTRP Já como é em servidor né Bom e só pra mostrar outros jogos Que ele tem aqui também Por exemplo Valorant Que é um jogo bem jogado aí Pelo pessoal Beirando aí ó 200, 250, 230 frames O máximo que ele chegou Foi 350 frames Pra vocês verem Com esse PC aqui Dá pra rodar Valorant Tranquilaço Também tem jogos mais pesados Como Hogwarts Legacy Que é um jogo bem pesadinho Rodando aí ó 60 frames Com tudo no ultra né O tudo mais potente possível É um jogo muito bonito também Bem pesado Também aqui tem The Last of Us Jogando com tudo no ultra também Com as texturas no médio Rodando aí em torno de 50 frames Lembrando que é um PC Na faixa de 3 mil reais Rodando todos esses jogos aqui Pesados Top demais Com a resolução no ultra Então claro que vai pesar Um pouquinho mais né Também tem aqui o Battlefield Rodando a 70 frames Tem inclusive o Cyberpunk Que é um jogo muito Muito pesado Rodando no ultra Olha só No ultra Enfim Aqui tem vários e vários jogos Eu vou deixar também Esse vídeo de testes Pra vocês aqui embaixo Na descrição Obrigadão aí pelo Shadow 7 Foi o cara que fez Esses vídeos aqui Pra gente dar uma olhadinha E logo mais a minha ideia É pegar toda essa configuração Montar ela e mostrar aqui De fato Eu rodando aqui os jogos Mas eu tenho certeza Que vai rodar tranquilaço Esse PC aqui Beleza então pessoal Todos os links estão aqui Embaixo na descrição Também não se esquece De antes sair do vídeo Deixar o seu likezão Se inscrever no canal Que é muito importante E também ativar o sininho Pra assim que sair vídeos novos Você receber as notificações Recentemente eu montei Eu montei vários PCs aqui Montei esse PC Montei um PC branco também Então confere os outros vídeos Aí do canal Que tá top demais Os vídeos aí Realmente bem completos Mostrando toda a configuração Montagem e tudo mais E no próximo vídeo do canal Eu vou montar aqui um PC Na faixa de 1700 reais Pra rodar vários e vários jogos Então se inscreve aí Pra não perder esse vídeo top top E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou, tchau, tchau Tchau